O Genshin não é um daqueles jogos que tem centenas de opções, pacote de 5 estrelas temporários só para iniciantes e uma loja extremamente poluída e confusa, mas ele tem algumas coisas que valem bem mais a pena que as outras, principalmente para quem não quer gastar muito. Vamos comentar sobre tudo que tem de disponível na loja de dinheiro real dentro do jogo. Bem-vindos ao Gacharel, eu sou o Sage e eu vou explicar tudo aqui pra vocês. Vamos começar listando tudo que você consegue comprar com dinheiro de verdade diretamente. Cristal e Gênesis, os valores estão aparecendo na tela junto da data de quando isso foi gravado, provavelmente os preços vão se manter os mesmos independente de quando você esteja vendo esse vídeo. Mas é importante botar a data porque no lançamento do Genshin os preços eram menores, aí eles ajustaram a conversão do dólar e os preços subiram bastante. Mas agora a gente não tá vendo nenhuma tendência do preço aumentar ou diminuir num futuro próximo. Fora isso, temos a benção da lua que dá 300 Gênesis logo de cara e 90 primogéns diárias por 30 dias. E por último, temos o passe de batalha pago. Nós já temos uma versão gratuita disponível, mas o pago adiciona mais recompensas e a versão mais cara dele adiciona um cartão, um móvel, 5 resinas e mais 10 níveis de imediato. Então de cara, cristais, mensal e passe de batalha são as únicas 3 coisas que você consegue gastar o seu dinheiro de verdade direto dentro do jogo. Mas vamos falar de cada um deles com calma. Primeiro os cristais Gênesis. Eles são uma espécie de primogén paga. Você pode converter ele pra primogén de 1 pra 1 e usar todos eles pra rodar no gacha. Mas ele também pode ser gastado dentro da loja. Na parte de estilos de personagens, você pode comprar skins. Até o momento não tivemos nenhuma skin limitada. Todas as skins do jogo estão disponíveis nessa loja. As skins que nós ganhamos de graça em eventos passados estão disponíveis pra compra. E as skins que foram lançadas com desconto em patches anteriores estarão disponíveis também, só que com um preço cheio. Além dela, temos a loja de presentes, que possuem alguns pacotes semanais pra serem comprados. E, dando o ponto de vista de um jogador avançado, nenhum desses pacotes vale nem um pouco a pena. Se você é novato no jogo e tá afim de gastar dinheiro, dá pra pegar. Vai dar uma leve adiantada, mas sinceramente, nada que realmente faça diferença. O seu amiguinho viciado que joga pelo menos mais de uma hora a mais que você vai continuar na sua frente. Esses pacotinhos são bem irrelevantes. Voltando pras Gênesis em si, elas possuem um bônus de primeira compra em que você ganha o dobro do valor. Após a primeira compra, você ainda tem um bônus, mas o valor dele diminui bastante, vocês estão vendo aqui embaixo na tela. E, sem esse bônus de primeira compra, pegar essas primogens sai bem caro. Principalmente conhecendo a realidade desse nosso Brasil. Até com os bônus, elas já saem bem caras. A minha recomendação é, se você não tem dinheiro pra balear no jogo, mas ainda pretende comprar Gênesis pra rodar em algum banner, só compra quando você estiver bem próximo do pitch. E de preferência nos últimos dias do banner, porque aí você vai ter uma boa noção de quanto você vai precisar gastar no máximo. Eu realmente recomendo que você só apele pra Gênesis no último dia do banner, e depois de já ter corrido atrás de conseguir todas as primogens gratuitas possíveis dentro do jogo. E caso você esteja no garantido ou com um contador bem alto. Eu tô mostrando o meu exemplo aí pra vocês, meu contador tá em 50. Se eu fosse pegar mais 40 rows, o cálculo dos pacotes sem considerar bônus de primeira compra tá aparecendo aí na tela, e isso seria só pro 50-50, pra eu conseguir pegar o primeiro pitch. Pra eu ter certeza que ia ser o limitado, eu precisaria pegar 130 rows, o que fica muito mais caro. É lógico que você pode pegar antes, você não vai pegar só no 90, você provavelmente vai pegar no 80. Então, esses números são um pouco altos, um pouco exagerados, mas é o gasto máximo possível pra você conseguir pegar o personagem. E na hora de você começar a comprar pra rodar, se você não tem o dinheiro pra ficar gastando em jogo, é bom você olhar pro preço mais alto possível pra você não acabar se arrependendo depois. O Genshin tem um bom gacha, ele tem um garantido, e não só um 5 estrelas garantido qualquer, mas um garantido do rate up. Só que ele compensa isso tendo um pago mais caro, então, antes de você gastar, vê com calma o seu contador, quanto falta pra você chegar, e, como eu já mostrei, qual seria a pior das hipóteses. Pra contar, Sony na tela de invocações, histórico conta quantas páginas tem depois do seu último 5 estrelas pra você ter uma noção do seu contador. Dados básicos, pra vocês não falirem ou serem expulsos de casa pelos pais, vamos pros outros dois negócios que eu realmente acho que valem a pena, apesar de serem funções bem diferentes. A benção da lua é disparado o que mais vale a pena no jogo todo. Você paga o valor que tá aparecendo na tela, ganha 300 Gênesis e 90 primogens por dia. Cada compra conta por 30 dias corridos, e sim, cabe a você logar todos os dias pra pegar esses primogens. Logando todos os dias dá um total de 2.700 gemas, o que dão 16, quase 17 rolls. Se você fosse comprar essas invocações, o preço mais do que triplicaria, isso com o bônus de primeira compra. Então, se o seu interesse é só o custo-benefício de invocações, a benção é disparado o melhor negócio. E a minha recomendação pessoal pra quem tem autocontrole, porque eu sei que é difícil, é acumular todos os cristais Gênesis. Como vocês podem ver, eu tô com 2.220 cristais, e tenho todas as skins pagas do jogo. Eu nunca comprei Gênesis direto, e eu sempre acumulei o mensal desde o lançamento do jogo sem converter. Assim você consegue pegar todas as skins do jogo muito mais barato, inclusive, você pode estocar a benção da lua enquanto estiver com menos de 180 dias. Você pode estocar até 209 dias de benção. O que sim, vai te obrigar a continuar logando no jogo por 6 meses pra você compensar esse investimento, mas se você não tem plano de dropar o jogo, ou tá desesperado pra pegar Gênesis, pode valer mais a pena. Mas se não for o seu caso, é melhor pegar o mensal só quando ele estiver acabando mesmo. E por último, temos o passe de batalha. Primeiro alguns comentários sobre a progressão dele. É extremamente fácil pegar o nível máximo dele sem dar boost de nível ou comprar a versão mais cara, sendo 100% free to play. Jogando diariamente por menos de uma hora, você consegue pegar o nível máximo dele em umas 4 ou 5 semanas. Todos os patches duram 6, então pro jogador médio de Genshin, você sempre vai terminar o passe e ficar sem o que fazer nele por pelo menos uma semaninha. Pro jogador médio um pouco mais ocupado, ou mais esquecido, ou mais preguiçoso, ainda dá tempo de terminar o passe nessa última semana sem grande desespero. Mas enfim, o passe de batalha te dá várias recompensas diferentes do jogo. Materiais, dinheiro, ESPs... E a proporção das recompensas costuma ser 1 no gratuito e 3 no pago. Essa proporção se mantém pra tudo, menos os níveis múltiplos de 5. Nos níveis que terminam em 5, nós ganhamos uma resina, e o pago só dá uma resina e livros de talento. E nos múltiplos de 10, além de um roll do mochileiro, você vai ganhar um roll limitado e outros livros de talento no pago. No nível 30, você ganha uma caixa de armas, e no nível 50, ganha 680 primogens. E a primeira coisa que eu quero deixar claro é que o passe de batalha não compensa pela quantidade de primogens se você comparar com a Benção da Lua. Sim, ele compensa muito mais do que você comprar os pacotes de Gênesis, mas ele nem se compara ao valor da Benção da Lua. A principal coisa do passe de batalha, por incrível que pareça, são os materiais seguidos da arma. A Mora e a ESP do passe se acumulam muito rápido e te poupam bastante farm ao longo prazo. No começo do jogo, você vai upar um pouco mais os personagens e nem vai ver muita diferença, mas ao passar de alguns patches, é bem visível o quanto a ESP e a Mora ajudam. E as armas do passe, todas tem taxa crítica no substatus, o que é um excelente status. As armas do passe, na data dessa gravação, porque talvez elas mudem em algum momento, no geral são bem boas pra qualquer DPS que use crítico. O passe pago é muito mais pelos materiais e pela arma. Se você tá com uma grana sobrando e você quer pegar umas primogens a mais, ele é válido, mas não espera um custo-benefício tão grande quanto o da Benção, porque você não vai ter. Já o passe de batalha mais caro, ele é 100% pelo flex e por coisas limitadas completamente irrelevantes. Ignora o meu comprado ali do lado. Ele dá mais 10 níveis pro passe de batalha imediatamente, o que pode ser útil se você tiver pouco tempo pra jogar ou você tiver com pressa pra pegar a arma, mas no geral ele não é necessário. E ele te dá um cartão de visita, um móvel exclusivo e 5 resinas frágeis. Esse cartão imóvel só podem ser pegos no passe de cada atualização, então eles ficam bem exclusivos, mas não é como se as outras pessoas reparassem nos cartões que você tem ou tivessem o costume de sair entrando na sua casa, então... Esse passe, carinhosamente apelidado pelo povo de passe de baleia, acaba sendo só mais um flex do que qualquer outra coisa. Em resumo, vocês podem comprar a Cristal Gênesis, que pode virar primogên, ou ser usado pra pegar skin em alguns pacotes inúteis. Vocês podem pegar a Benção da Lua, que eu recomendo muito pra quem joga todo dia e quer o melhor custo-benefício pra invocar mais. E podem pegar o passe de batalha, esse já vai uma grana maior, mas se você quer os materiais, se você quer upar mais gente, quer ter mais opção de arma e tals, vale bastante a pena. Ou se você quer dar um flex na sua coleção de cartões e ter... móveis estilo esse aqui também. No geral, a monistração do Genshin é super tranquila. Não tem VIP te travando de certas áreas do jogo, ou várias missões e recompensas exclusivas só pra quem paga. No geralzão, tá tudo aí pra todo mundo. Você pode só querer rodar mais, você pode pegar skin ou algumas tralhinhas no passe. Pra quem já viu muito Gasha predatório, o Genshin é super tranquilo e ele é super saudável. Mas ainda assim, é importante tomar cuidado com a hora do desespero pra pegar algum personagem novo, 5 estrelas do Gasha, segurar a ansiedade e ver o quão caro esse personagem pode acabar saindo. Calcular o gasto máximo pra bater o garantido comprando os rolls é bem recomendado. Porque apesar do jogo ter um garantido, e alguns jogos não tem, então neles você pode gastar dinheiro infinito e não conseguir o seu personagem, apesar do Genshin ter essa garantia, muitas vezes a grana até lá vai ser bem maior do que você tava esperando gastar. Então toma cuidado, principalmente pra quem não tá acostumado com essa vida de Gashas, ou é uma pessoa muito ansiosa. O jogo não é predatório, mas um mínimo de autocontrole sempre é recomendado. Eu espero que essas explicações do jogo tenham ajudado. Se você pretendia, pretende gastar algo no jogo, ou se nem jogava mas tava curioso pra saber como era, é bom ter uma noção de tudo que tem disponível pra não sentir que você tá gastando errado. Eu espero que o vídeo tenha ajudado, e valeu por ter assistido até aqui. E um muito obrigado pra todos que apoiam o canal. Eu não sou baleia não, tá?